Hoje me chamaram pra sair e eu disse Vamos Hoje perguntaram se eu tô bem e eu disse Estamos Acostumei com o plural no meu cotidiano E responder no singular é muito estranho É que o meu vocabulário ainda tá se adaptando Nós terminamos, eu ainda amo Cê tá me vendo, eu me acostumando E o único plural que eu queria usar agora era o superamos Nós terminamos, eu ainda amo Cê tá me vendo, eu me acostumando E o único plural que eu queria usar agora era o superamos O único plural que eu quero aqui é chamar minhas amigas bravas Hoje me chamaram pra vir aqui e eu disse Vamos Hoje perguntaram se eu tô bem e eu disse Estamos Acostumei com o plural no meu cotidiano E respondendo o singular É muito estranho É que o meu vocabulário ainda tá se adaptando Então eu me encargo nem ninguém Nós terminamos